Música Semana Mundial de Aleitamento Materno incentiva a doação de leite para os recém-nascidos. A Semana Mundial do Aleitamento Materno acontece entre os dias 1º e 7 de agosto e é comemorada em mais de 120 países. Com o objetivo de mobilizar doadoras, a ação também divulga os benefícios da amamentação. Em Bagé, no Banco de Leite da Santa Casa, as doações são utilizadas principalmente pelas mães que não têm o alimento suficiente para os seus próprios bebês. Segundo a enfermeira responsável pelo Banco de Leite, hoje o estoque supra as necessidades, porém, as doações são indispensáveis durante todo o ano. No momento a gente está bem, tem para os bebês, mas tem épocas que é mais escasso, outros tem mais. Mas daí quando tem menos, a gente dá preferência para os promotores. Todas as mães, desde que elas fizeram o pré-natal, e se o bebê tiver mais de 3 meses, aí a gente faz um teste rápido, que é de HIV, e aí essa mãe está apta a doar leite para os nossos prematuros. A Semana do Aleitamento Materno promove palestras para as funcionárias do Banco de Leite, além de gincana para as mães que participam da doação. Todos os anos a gente faz a semana, onde tem a caminhada, onde a gente faz palestra com as funcionárias, faz gincana com as mães, e a gente enfeita também as unidades. A gente incentiva que as mães vêm no banco e que doam. Quem não puder doar leite poderá contribuir dando recipientes de vidro para armazenar o produto no banco de leite da cidade. O aleitamento materno é fundamental até os 6 meses de idade, pois protege a criança contra diversas doenças e previne a desnutrição infantil. Em Bagé, as mães poderão fazer a doação no Banco de Leite da Santa Casa, ou entrar em contato através do telefone 3242-3200. A Prefeitura propôs uma alternativa para continuar com o programa Primeira Infância Melhor. Em reunião com os agentes do programa Primeira Infância Melhor, o PIN, o prefeito de Bagé apresentou uma via legal para dar continuidade aos serviços prestados pelos 33 visitadores. Eles poderão continuar trabalhando e receber pelo serviço através de recibo de profissional autônomo. O procurador jurídico do município explicou que a proposta tem caráter provisório e pode ou não ser aceita pelos visitadores. A proposta ficaria em vigor até uma solução definitiva do caso, com a realização de um concurso público para a saúde ou a aprovação de um novo projeto de lei que beneficie os trabalhadores. A categoria deve se reunir novamente nos próximos dias para decidirem se vão aderir à alternativa. O município vai lançar o programa Morada Legal para regularização fundiária das famílias. A prefeitura de Bagé, através da Secretaria de Habitação, vai lançar no dia 21 de agosto o programa Morada Legal. O projeto irá fazer a regularização fundiária e a realocação de famílias de baixa renda que moram em áreas de risco e não podem regulamentar a situação do local onde residem. O Morada Legal também vai oferecer melhorias para as pessoas que forem regulamentar o seu terreno, mas possuem uma habitação inadequada. O programa ainda prevê a construção de mais de 2 mil casas populares. Encerrou neste final de semana a 18ª edição da Semana do Colono de Ulha Negra. Durante os três dias da festa, cerca de 10 mil pessoas circularam pelo Ginásio Municipal de Ulha Negra. O evento reuniu aproximadamente 100 estandes, entre comerciantes locais e da região, além de produtores da agricultura familiar. Uma delas é a dona Dalila. Ela conta que o movimento deste ano está muito bom. Tá muito boa! Eu gostei muito. Tá muito bom. Já tá terminando quase tudo. A Semana do Colono representa uma forma para a agricultura familiar estar em evidência, fazendo com que a população conheça os produtos feitos na própria região. É um evento importante porque agrega valor à produção dos nossos agricultores, do nosso colono, ele transforma o seu produto e vende. Além disso, traz esse público todo que vem consumir produtos da nossa região, do nosso município, conhecer o que é a cultura do colono e valoriza muito a nossa produção local. Somente a agricultura familiar produz cerca de 70% dos produtos consumidos no Rio Grande do Sul. Por isso, é tão importante que um evento como a Semana do Colono seja realizado no Estado. Então, para nós, para o governo do Estado, é muito importante a gente estar junto numa festa como essa. Trazendo o nosso apoio, trazendo o nosso incentivo para que o produtor continue produzindo, perseverando nessa luta constante, porque não é fácil ser produtor. Mas parabéns a todos os nossos produtores, a todos os nossos colonos e agricultoras. A 18ª Semana do Colono termina com um balanço positivo e já projetando o sucesso do próximo ano. Antes tivemos um bairro, o nosso pavilhão que cheio, mais de 1.200 pessoas prestigiaram o bairro do Tcheguri. E a comercialização, pelo que a gente comenta com os produtores, com os estantes, está sendo muito boa. Então, está sendo muito efetiva a presença da população e a compra dos nossos produtos. Com certeza, já devemos lançar a próxima edição, que é a 19ª edição, que vai ocorrer o ano que vem. Durante a cerimônia de abertura da Semana do Colono, foi assinado um protocolo que habilita o município de Ulha Negra a construir 12 açudes. E o Jornal da Campanha desta segunda-feira vai ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão de reportagem, pode ligar para 3312-5266 ou mandar um e-mail para bagé-arroba-nativatv.com.br Nós voltamos na próxima edição. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho